Parcero Júnior Peixoto Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar A pra torre é que onde você sonhou, noiva Me faça amor contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre é que você sonhou, noiva E faça amor contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção, vem Em direção Vem, vem, vem Em direção Pega as tuas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser meu ombro amigo Tu tens todo E o pau por ele Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Solte a voz Solte a voz Vem, vem Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Volante 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 Em direção Em direção Em direção A lua E essa aqui é É uma missão Do repertório Que machuca Na de solferinha É uma missão É uma missão Que machuca Mas olha nós, às vezes tropeçamos Intensas e quase caímos Mas olha nós, nós só somos humanos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pesado demais, velho Coloca o capacete, quer ser mais uma pedrada Literalmente eu vou pirar, mulher Essa aqui é boa de verdade, velho E sabe, canta comigo assim, ó Essa forma pra te, de um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E essa aqui é sucesso E essa aqui é sucesso O parceiro Tassi Zocorio Mais uma pegada Do ferim em Aracaju Na que supera a fonte Eu vou vida Dessa forma pra te, de um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Vai descendo mais uma dose pros cachaços Cêrebro E você um dia me deixar E você um dia me deixar Chocobon, dançando junto Chama Chama Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Nem peguei, te mostrei Quem eu sou na minha Sou pássaro noturno, na minha juventude Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não dou Nem sei no ar Na mãozinha lá em cima da cajunha Prime Joga lá em cima, vem, vem, vem Todo dia eu quero, todo dia espero Espero, espero, espero Só você vem Vai valer a pena, tem que valer, velho Vai valer a pena mudar essa cena Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você É pra bater o paredão É pra bater o paredão É pra bater o paredão Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não dou Nem sei no ar Sonho Sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Vai valer a pena, tem que valer a cajun Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Ó Só... Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, é... Todo dia eu chamo, é... Só você É... Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, vai amor o tempo inteiro Só você É pra bater, bater no paredão É pra você Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu É o feria Arte M divulgações A qualidade que você procura É todo dia assim Arruma tanto palavrão Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu Gostava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Tua O idiota O idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola O idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Tua O idiota Não tem volta Sou estela Tua O idiota Oh vida Se você não for insofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu É isso Você poderia Queria estar bem melhor Melhor par que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir A de som ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu De alguém que não é meu É isso Você poderia Estar bem melhor Melhor par que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A zoa A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, oh, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, oh, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, oh, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, oh, lua, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Rua, oh, lua, diz pra ela Quando chega pra mim Tô notificação Eu fico toda arrepiada Sei que é o melhor E o meu coração A todo tempo te esperar Quando eu te ouvir E cada vez mais Amando o volume do meu coração Cada sequência Me faz viajar Quero viver com ti Não é essa emoção Então vem assim Toca pra mim Canal Batidor do Pará E te ouvir Me faz feliz Quero mais Já sofri Já sofri Já sofri Ao som do Super Impact Com os abusados do Beira Rio Vou curtir E te ouvir E aí E aí E aí